Chegou ao fim a travessia no deserto de Tiger Woods. Cinco anos depois, o golfista norte-americano, um dos nomes históricos da modalidade, venceu finalmente um título ao conquistar em Atlanta o Tour Championship. Na prova que encerra a época do PGA Tour, disputada pelos primeiros 30 da FedEx Cup, conquistada por Justin Rose, Woods completou os quatro dias de competição com 269 pancadas, 11 abaixo do par. O golfista de 42 anos bateu a oposição de Billy Horschel e Dustin Johnson, que completaram o pódio. Estava em dificuldade para não chorar no último buraco. Disse para mim mesmo que ainda podia tirar a bola da areia, por isso aguenta e vamos jogar. Uma vez com a bola no green, cumprimentei o Joe porque estava a ganho. Eu poderia dar conta do recado a partir dali. Depois de anos marcados por várias polémicas na vida pessoal, Tiger Woods viu uma multidão de milhares de pessoas celebrar com ele a vitória número 80 no PGA Tour. Tchau, tchau. Tchau, tchau.